Ricardo Martins, aqui na Campus Party 2008, esse é apenas o primeiro evento da Campus Party no Brasil. Realmente está sendo um evento muito importante para a comunidade da internet do Brasil, com a presença de estandes, de empresas muito importantes para a gente. Eu acho que o evento realmente conseguiu reunir todo mundo aqui, que realmente faz a diferença na internet do Brasil. Eu acho que deve acontecer mais vezes na equipe da frente. Muito bom!